Estamos de volta com o Ver Mais e olha só, gente, essa mesa aqui. Quem é aí do time vinho? O Getúlio está aqui com a gente. Ele vai explicar um pouquinho quais são os tipos de vinho que combinam mais com o verão. Porque muita gente acha que vinho é só coisa de inverno, né, Getúlio? Mas isso não é verdade, né? Verdade. Olá, boa tarde a todos. Seja bem-vindo, né? Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Então, Tatiane, o consumo do vinho durante o inverno, ele aumenta, né? O Brasil talvez seja cultural, né? Apesar de que nos últimos quatro anos o aumento do vinho rosé, brancos e principalmente espumantes, né, tem aumentado muito. O espumante, é legal falar aqui que é considerado um vinho, né? É considerado um vinho, com certeza, né? Os outros que não são espumantes são os vinhos tranquilos, né? Os espumantes principalmente, né, como eu estava falando, é por conta da qualidade do espumante brasileiro, né? Assim como o vinho tranquilo também, né? Mas hoje fala-se muito nisso, né? E eu acho que a gente não pode deixar de voltar os nossos olhares para Santa Catarina, né? Os vinhos que eu trouxe hoje são catarinenses. Esse aumento de consumo se deve muito também à qualidade dos vinhos brasileiros, que aumentou muito, né? Para você ter ideia, em 2018, né, nós tivemos um aumento de 66% diante do vinho importado de 33%. Nossa! Isso é uma diferença muito grande, né? Tem que valorizar, né? Muitas vezes a gente fica nessa cultura do importado, importado não. Tem que valorizar o que é nosso, né? Exatamente, né? E vinho isso com qualidade, né? Com certeza. Inclusive, antes da gente mostrar aqui, de fato, vamos falar um pouquinho das taças? Porque isso aí também gera uma confusão, né, Getúlio? Gera bastante também, né? O que acontece... Que taças são essas? Então, essa é conhecida como modelo tulipa, tá? A taça, ela teve uma evolução, né? Desde o século XVIII até agora. Então, mudou-se algumas vezes, né? Esse modelo atual é considerado o modelo mais indicado, né? Por conta desse bojo que ele tem. Essa aí é para o espumante. Para o espumante, isso. Por conta desse bojo, né? Que ele consegue concentrar um pouco mais os aromas e melhora esse... Mais do que aquela mais compridinha que normalmente a gente vê. Chamada de flutem. Isso. A flutem, gente, até alguns não... Costumam não usar mais, né? É indicado em espumantes bem leves. Por quê? Assim como numa cerveja, Pilsen, por exemplo, que conta muito essa velocidade, o formato do copo com que ela vai na tua boca, na flutem é a mesma coisa. Ela acaba indo mais rápido, né? Você acaba sentindo mais sabor. Então, é mais indicada para espumantes mais leves, mais fáceis. Deixa eu te perguntar uma coisa, Getúlio. Se eu vou renovar a minha prataria lá, as minhas taças, para espumante, é melhor investir no modelo assim ou naquele modelinho mais compridinho? É. Eu diria que assim, hoje, quando a gente vai dar uma pesquisada sobre taça, se você tivesse que ter taça, todas as taças que são indicadas, você teria uma cristaleria em casa. Nossa senhora, é muita coisa. É muita coisa. Opte por alguns modelos que são mais coringas. Por exemplo, quando se fala de vinho, essa é um modelo Bordeaux, né? Ideal para praticamente todos os vinhos, né? Bom para um tinto, bom para um branco, né? E de espumante, né? Opte nesse modelo, né? A tulipa, né? Que seria a mais atualizada, que tanto serve para um espumante mais leve, ou até mesmo um espumante mais complexo, né? Então, essa... Olha que dica bacana. E agora, o Getúlio vai aproveitar e vai nos dar uma dica também de como abrir uma garrafa de espumante, né, Getúlio? Vamos lá, vamos lá, claro, com certeza. Porque isso aí, às vezes, a gente fica sofrendo ali, meu Deus, como é que eu vou abrir essa garrafa? Mas até antes, eu vou te fazer uma pergunta, antes de mostrar. Tem alguma temperatura ideal, Getúlio, para a gente servir o vinho espumante? Claro, é. Os espumantes, né, em torno entre 5 e 8 graus, né? Ah, é uma regra? Não. Quando se fala de espumantes de grande complexidade, né, é feito no estilo champenoise, que a gente chama, que é o mesmo estilo feito no champanhe, né? Ou seja, ela fermentou dentro da própria garrafa, né? Esse sim, merece já uma taça com um bojo um pouquinho maior, para sentir mais os aromas, né? Mas então, seria entre 5 e 8 graus, seria uma média bacana para vinhos e espumantes? Bacana, 5 e 8 graus. Os champanhes é entre 8 e 12 graus, né? Seria. Então, o vinho seria entre 5 e 8. 5 e 8, né? Vinhos e espumantes, né? E espumantes também. Agora, os espumantes mais complexos e os vinhos mais complexos, entre 8 e 12 graus, né? Entre 8 e 12. Muito bem. Agora, vamos abrir, então. Vamos aprender aí um jeito fácil de tudo. Então, o que acontece, né? Todo mundo agora no Réveillon, né, costuma estourar, né? Essa é uma questão bastante polêmica até, né? O que acontece, né? O espumante existe um gás aqui dentro, uma carbotação que faz parte de toda essa bebida que você vai aproveitar. Então, se você tirar o gás dela, o lacre, quase todos vêm um puxador, né? Isso. É só puxar. O que acontece? Abrir e tirar essa partezinha aí metálica, né? Estourar ou não, né? A gaiola, a gente sempre puxa fazendo um esforço para fora. Por quê? Porque se você fizer isso no mesmo lugar, com a mão parada, ela pode arrebentar. Então, tá. Puxando para fora, aí abre e aí faz o quê? Muito cuidado sempre, né? Até eu estou abrindo na mão por conta da prática, né? Mas o ideal é que eu tenha uma superfície, tá? E a gente consiga sempre manter um certo cuidado, né? Porque qualquer movimento brusco, ela pode estourar. Ah, importante. Aqui. Manter sempre a mão aqui. Então, vamos lá. Ó, segura ali. O teu dedo polegar, ele vai ser o que vai fazer a firmeza nisso, né? O indicador é que vai fazer a força junto com ele, né? E nós vamos girar a garrafa. A garrafa. Segura a rolha e gira a garrafa. Isso. Aqui, vou dar uma pequena travadinha. Vamos destravar a copã. Aí, pode pegar um paninho. Pode pegar um paninho, quando ela dá uma pequena travada. E daí, é sempre a força, então, para girar a garrafa. Isso. Gira a garrafa. Olha, então, nada de ficar sofrendo, gente. Não, não. A rolha, vamos lá. Isso. Olha só como ele faz. O dedão vai fazer toda a parte de força. E a garrafa sendo girada. Quando você viu que sentiu um pouco de pressão, né? O que você faz? Você para de girar e apenas controla essa pressão com a mão. Ó, já abriu aí. Então, Getúlio, já vamos servir aí, porque eu já tenho que chamar o próximo VT aí. Vamos sim, vamos lá. Olha só, já está servindo. Esse espumante, gente, combina muito bem com saladas, viu? Como eu falei, o champenoável. Seve aí, a gente vai fazer um brinde. Eu vou chamar o próximo VT, que olha, é de um pão de queijo funcional, gente. Ó, já pensou? Serve. Pode combinar? Pode, com certeza, né? O espumante, ele é um curinga na mesa, viu? Inclusive, eu ia falar nessa questão de salada por isso, né? Quando for nesse estilo, charmato, que é feito em tanques, né? Procurem sempre na garrafa, quando tiver escrito. São para apreciar com uma variedade muito grande de pratos, né? Maravilha. Saladas, pão de queijo, por que não, né? Então, está feito o convite. Nós vamos aqui fazer um brinde, né? Vamos lá. E vamos acompanhar a receita aí de um pão de queijo, que além de ser delicioso, ainda faz bem, gente. Um pão de queijo funcional. Funcional. Saúde, Getúlio. Saúde. Obrigada pela presença. Isso, valeu. Bom, quem está na vida saudável há mais tempo, pode até ter ouvido falar desse pão de queijo, que não é, ele é funcional, mas assim, eu fiquei surpresa, porque ele não vai ovos e vai batata doce. A Júlia, nossa chefe funcional, vai explicar direitinho, né, Júlia? Super diferente, né? Sim, é um pão de queijo muito rápido também para você fazer, como um lanche rápido. Com um cafezinho fica uma perfeição e a gente está potencializando esse pãozinho de queijo com a batata, que ela entra como fibra e com a chia, que entra como antioxidante, como ômega 3. Então, tem vários nutrientes também nesse nosso pãozinho de queijo. Vamos aos ingredientes, então. Anota aí. 250 gramas de batata doce cozida, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 colheres de sopa de creme de ricota, 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, meia xícara de queijo Minas padrão ralado, 1 colher de café de sal ou a gosto, 1 colher de sopa de chia, 1 quarto de xícara de água, 125 gramas de polvilho doce e 125 gramas de polvilho azedo. Beleza? Tudo preparado, então? Mão na massa, Júlia. Vamos lá. Vamos lá, então. Agora a gente vai começar a fazer o nosso pãozinho de queijo. A batata doce, eu aconselho vocês a cozinharem ela, já sem a casca. E aí, é bom vocês amassarem bem ela, já quando ela está quentinha. Aí vocês conseguem fazer esse processo também, não deixar os gruminhos da batata doce. Então, cozinhou ela, já pode amassar ela, que daí ela está ainda na temperatura ambiente. Vamos lá, então. De batata doce aqui, vai 250 gramas, mais ou menos 2 xícaras de batata doce. Vamos utilizar 2 colheres do azeite. Quem quiser colocar óleo de coco, coloca, mas aí vai ficar com sabor mais de coco, né? O nosso queijo parmesão. Queijo ralado. Eu estou utilizando um queijo Minas Meia Cura, que é um queijo que eu gosto bastante de utilizar ele nas preparações. Não tem muita gordura, né? Melhor que um mussarela ou com outro queijo. Creme de ricota, a chia, ela entra aqui também com todo o poder da chia. A gente está colocando mais ou menos uma colher de chia. É opcional, quem não quiser colocar, não precisa colocar. Só dar uma misturadinha aqui. Isso tudo na mão? Tudo na mão. Isso aqui a gente chama a criançada e vamos fazer as bolinhas de queijo. E eles colocam a mão na massa, porque fica igual uma massinha de modelar. Sal. Eu vou colocar sal rosa, depois até dá pra gente experimentar qualquer coisa, coloca mais um pouquinho de sal. Porque a gente já tem o sal dos queijos, né? Então também tem que tomar cuidado aqui com o sal. E as nossas farinhas aqui nessa preparação vai o polvilho doce e vai o polvilho azedo. Os dois polvilhos entram pra quê? Pra deixar aquele pãozinho macio, interno e deixar crocante por fora. Então por isso que entram os dois polvilhos aqui. Água, eu sempre recomendo a gente colocando aos poucos de água. Eu coloquei aqui mais ou menos um quarto, mas você pode colocar e pode ver se precisa mais. A água vai mexendo e vai colocando. Eu vou dar uma mexidinha aqui e logo a gente tem que entrar com a mão mesmo. Júlia, bem rapidinho, né? Não tem sofrimento de ficar amassando muito e não faz sujeira também, né? Isso que é bom. A gente fez tudo naquela bacia, naquela tigela. Já utilizou tudo e agora a gente vai moldar as nossas bolinhas de pão de queixe. Unta uma forma com azeite, só azeite, e molda as bolinhas. Então quando a massa não... Tá pequena não. Tá ótima. Quando a massa não desgruda na mão, é como se fosse aquela massinha de modelar. Então criança vai adorar trabalhar com isso daqui. Você pode fazer os põezinhos de queijo e congelar. Ah, pode? Isso, você congela e aí você... Ele cru ou cozido, assado já? Ele, você já pode fazer ele assim. E aí uma dica boa, você tem que ter espaço no freezer, ó. Você já faz ele todo assim na própria forma. Coloca no freezer, congela e depois guarda em saquinhos. Sim, aí como é igual aqueles clientes do supermercado. Isso, porque se a gente colocar assim todos juntos, eles vão grudar. Vai grudar. Então uma dica boa é essa. Feito, Júlia. Quanto tempo de forno? Mesma coisa. Forno pré-aquecido a 180 graus. Quando ele, ele vai crescer bastante, né? Então ele cresce e ele começou a ficar douradinho, mais ou menos uns 20, 25 minutos, está no ponto. Tem gente que gosta ele mais passadinho, então pode deixar um pouquinho mais, pode deixar um pouquinho menos, mas assim mais branquinho ele fica mais cremosinho. Eu gosto mais assim. Gente, nada melhor do que um cafezinho da tarde, né? Acabou ver mais, o pessoal acabou de almoçar. Um cafezinho passado na hora, pãozinho de queijo, pra mim, é a melhor coisa. Eu vou ficando por aqui agradecendo mais uma vez a Júlia, né? E tenho certeza que esse pãozinho tá uma delícia, né? Eu acho que tá aí quentinho, com café, vai tá maravilhoso. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Fábio. Vamos lá, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.